Atenção condutores que possuem carros com placas de Mato Grosso do Sul. Vence hoje, hein? Em plena segunda-feira de carnaval, é isso mesmo. A segunda parcela do IPVA 2022. Então se você deixou pra última hora, fique calmo, porque a repórter Tati Simon explica como você vai poder quitar então a dívida do mês. O motorista que optou pelo pagamento parcelado do IPVA 2022 precisa estar atento aos prazos. É que vence hoje, dia 28 de fevereiro, a segunda parcela do imposto, mesmo sendo ponto facultativo nas repartições públicas por conta do carnaval. Quem deixou pra última hora pode emitir o boleto no site autoatendimento.ms.gov.br barra IPVA e pagar diretamente no aplicativo ou no caixa eletrônico do Banco do Brasil. Quem não quitou o imposto à vista, em janeiro, tem mais três parcelas pela frente. A terceira parcela do IPVA vence em 31 de março, a quarta em 29 de abril e a última parcela em 31 de maio. Na lista dos isentos ao pagamento do IPVA 2022, aqui em Mato Grosso do Sul, estão os veículos com mais de 15 anos de fabricação, motocicletas de até 162 cilindradas, além de ônibus e vans escolares. Os veículos de bares, restaurantes e empresas do segmento de turismo também estão isentos. Eles foram juntos beneficiados com um pacote de medidas de apoio para a retomada da economia anunciado pelo governador Reinaldo Azambuja. Isentamos todos aqueles setores de bares, restaurantes, setor de turismo, que foram muito impactados na pandemia. Transporte escolar também de todos os 79 municípios estão isentos do pagamento do IPVA no ano de 2022. E essas isenções, a diminuição da alíquota de ônibus, de caminhões, de carros de passeio, totalizam 178 milhões de isenções. Isso é importante no momento que nós temos um crescimento da inflação. O governo do estado, com equilíbrio fiscal, faz uma diminuição dos valores do IPVA para todo o Mato Grosso do Sul. No total, 793 ônibus, além das vans escolares, estão isentos do IPVA neste ano. No estado, 2.730 automóveis de bares, restaurantes e empresas do segmento do turismo também entram na lista de isenções. Mato Grosso do Sul